Obrigado. Antes de mais nada, parabenizar a iniciativa dessa instituição cuja marca histórica é o compromisso com a democracia, a Unicamp, a iniciativa da reitoria, das entidades, das associações, dos professores da Unicamp, de todos que estão aqui e estão participando deste grande movimento pelo país que nos une e nos faz dar as mãos neste momento em que temos de encarar realmente uma situação em que o mal nos espreita. Eu, rapidamente, não mais do que meia hora, queria pedir a vocês permissão para, nesse pronunciamento, falar exatamente dessa questão do mal e dos seus agentes. Entre nós. Menciono, rapidamente, por vício de professor, vício acadêmico, um livro, um pequeno livro de um colega, amigo, amigo da Unicamp, filósofo, que fez o seu doutorado aqui na Unicamp, esteve aqui entre nós há pouco tempo, num dos encontros que o IDEA promoveu sobre exatamente o tema da crise brasileiro, o professor João Carlos Salles, que foi reitor da Universidade Federal da Bahia, foi presidente da Andifes e que publicou alguns ensaios num livro que, se tiverem oportunidade de ler, vale a pena ler, e que se chama Ernest Kassir e o nazismo e outros textos sobre a proximidade do mal. Eu, a convite do João Carlos, escrevi um pequeno prefácio e destaco aqui, nesse prefácio, alguma coisa que eu acho oportuna para deixar aqui como mensagem. O tema dos ensaios do livro é o mal. O mal é o tema e o fardo da trajetória, do percurso que a todo momento indaga desconfiado e, pela ausência, não estará o bem à espreita para o bote que, com esperança, derrubará a insanidade perversa, já uma vez derrotada na história e que é preciso conclamar o seja novamente. O ensaio que dá nome ao livro, que se chama exatamente Kassir e o nazismo, Kassir, que foi um filósofo, linguista, semiólogo, dimensiona o fundo e a forma dos escritos que compõem o livro, por dois caminhos principais. O primeiro, pelo seu pensamento, que estende a crítica kantiana a todas as formas do simbólico, a linguagem, a cultura, a estética, o mito, a religião. E o segundo caminho, que, pela atitude histórica do homem e do cidadão, que se recusa a continuar professor de filosofia em Ramburg, quando se dá a ascensão do nazismo ao poder, em 1933, contrapondo-se ao comportamento de outro grande filósofo, seu contemporâneo, Martin Heidegger, a quem admirava e que permanece atuando como reitor, afastando-se, inclusive, de Husserl, seu mestre amigo, por ser judeu. É, como se sabe, um momento de definição para a sociedade e para a cultura ocidentais. Aquele momento em que é posto no ninho o ovo da serpente, para lembrar aqui o título assustador e o filme impactante de Ingmar Bergman, de 1977. Como escreve João Carlos Salles, isso ilumina o palco e o cenário histórico e intelectual em que se dá a atuação do homem, do cidadão e do filósofo, nesse instante divisor de águas, dos valores éticos, sociais, culturais e políticos da Alemanha e de todo o Ocidente. A luz que João Carlos Salles faz incidir sobre Cacirra, ilumina, assim, o contexto histórico de sua obra, e, ao mesmo tempo, deixe iluminar a direção que o seu próprio texto deverá seguir, guiando o leitor pelas nuances de um passado cujo traçado pleno de atualidade aponta para um presente carregado com as sombras de um presságio acabrinhador, o nosso presente. Desse modo, a leitura que o autor faz de Cacirra não altera, é claro, os fatos do passado, mas redimensiona as relações constitutivas que permitem redistribuir as medidas das ideias, dos conceitos, das afeições e sentimentos que lhe dão a consistência etérea de formas simbólicas, pesadas e evanescentes. É do mal que se trata, é do racionalismo cruel da maldade e dos meios utilizados para a finalidade irracional da destruição, do desprezo, do abandono, do escárnio, da indiferença. Nesse sentido, há no livro a ocorrência não casual, por mais de uma vez, da citação de um texto balizador de Theodor Adorno, extraído de uma palestra proferida em 1967, na qual Adorno reflete com preocupação crítica sobre o retorno dos movimentos nazistas na Alemanha. Escreve Adorno, não se deve subestimar esses movimentos devido a seu baixo nível intelectual e devido a sua ausência de teoria. Creio que seria uma falta total de senso político se acreditássemos, por causa disso, que eles são mal sucedidos. O que é característico desses movimentos é muito mais uma extraordinária perfeição de meios, a saber, uma perfeição, em primeiro lugar, dos meios propagandísticos, no sentido mais amplo, combinada com uma cegueira, com uma abstrusidade dos fins que aí são perseguidos. O mal tem muitas dimensões. Como escrevi eu próprio, num poema chamado Gramatiquinha, Onde vai o bom, vai também o mal. Onde cabe o bem, cabe bem o mal. No ensaio Nota Breve sobre um mau tamanho, aprendemos, com o João Carlos, com o autor, a enxergar a simulação e a dissimulação do mal com a desconfiança crítica de quem o vê como um fato moral concreto, mas duvida de seu poder explicativo como categoria sociológica. Em qualquer hipótese, ele está aí a pautar a superfície dos fatos, onde se esconde nos rituais perversos da Câmara dos Deputados, agenciando um golpe parlamentar contra a Presidente e contra a República, propiciando o elogio a torturadores, produzindo cisânia e medo, escorrendo pelo ridículo como uma tolice, uma estultice, uma bufonaria, uma pantomima, uma catástrofe disfarçada em mal menor. O mal, em caricatura, pela tirania do disfarce, é impositivo e destruidor da sociabilidade, cuja defesa e preservação dinâmicas requerem medidas urgentes das formas democráticas de representação e da liberdade em todo o alcance de seu gesto, de seu voo, de sua expressão. O mal se naturaliza, é insidioso, tem o objetivo da barbárie, qualquer que seja justificativa retórica de sua obsessão. Se esconde em mesuras e poses calculadas de afetação e simpatias populistas, é mesquinho quando parece elegante, é traçoeiro quando parece sincero, é deselegante por ser mesquinho. Não é uma entidade física ou metafísica, mas é um valor arraigado no seu agente e é uma categoria social com poder de não apenas receber, mas de dar ordens e de ordenar a ordem de seu recebimento. O mal afasta, mas aglutina aqueles que por eles são afastados. Os maledicentes, os provocadores da discórdia, o meliflo, o arrevista, o tirano, o urdedor de intrigas, os bem-intencionados das causas escusas e das salvações de auditório. O mal é cruel na sua banalidade e banal na sua crueldade. Lendo esses escritos e dizendo isso, é impossível não pensar no livro Ashman em Jerusalém, uma reportagem sobre a banalidade do mal de Hannah Arendt. O que ele acrescenta, João Carlos, e não é pouco, é esta percepção de que se está em um outro estágio da maldade contingente e substantiva, aquele em que a banalidade do estado alegado do cumprimento de ordens superiores se passa para o exercício debochado do prazer de cumprir essas ordens. fora o mal, fora os predadores das instituições democráticas e da democracia, fora os fanáticos da mentira e das formas falsas do bem. Aplausos 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 Aplausos